Se nesta manhã você precisa de um milagre urgente vindo das mãos de Deus, saiba que esta oração foi feita para você. Deus sabia do que você necessitava neste exato momento, por isso Ele preparou mais uma vez este vídeo para te abençoar. Aquilo que é impossível para você pode se tornar real, porque Deus está aqui. E através do agir dEle, todas as coisas podem se tornar possíveis. Hoje, faremos uma oração especial por você, para que Deus te conceda o milagre urgente que você precisa. Existe dentro de você o desejo de ser abençoado por Deus. Existem coisas que até hoje você tem clamado e buscado em Deus, mas não tem tido resposta. Mas hoje, através da sua fé, é o dia que Deus escolheu para te abençoar e te conceder o milagre que você precisa. Seja em qual área for que você precise de um milagre hoje, creia que Deus pode tocar e operar. Você que está aqui neste momento, que chegou até este vídeo, se você deseja receber um milagre urgente do Senhor em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários em qual área da sua vida você deseja e precisa de um milagre de Deus. Deus estará tocando nesta área específica da sua vida. Já deixe também o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Deus irá te abençoar de uma forma sobrenatural. E esta área específica que você está colocando diante da presença dele nesta manhã, é onde Ele agirá em você. Então faça isso. Escreva aqui nos comentários em qual área você deseja receber o milagre urgente do Senhor. Hoje é o dia em que Deus abençoará você e toda a sua casa. E um grande milagre irá acontecer. Nós cremos nisso. Agora, antes de orarmos, já compartilhe esta oração com alguém que você ama. Este milagre urgente que você receberá, outra pessoa também pode receber através de você. Deus te dá hoje a oportunidade de ser um instrumento propagador da bênção dEle na vida de alguém. Então compartilhe esta oração e seja um agente do Senhor para transformar e restaurar vidas neste momento. Agora, faremos a poderosa oração do milagre urgente, onde veremos Deus agindo de uma forma sobrenatural. Agora é o momento de você não duvidar e entregar tudo nas poderosas mãos de Deus. Confie plenamente em Deus e no que Deus pode fazer através de você. Porque a presença dEle já te envolve neste lugar onde você está. Deus está com você. Ele está aí onde você está fazendo esta oração. Mesmo que você não o enxergue com seus olhos físicos, tenha certeza no seu coração. Deus se faz presente com você. E a unção dEle já está sobre você para ser derramada neste momento de oração. Simplesmente creia e confie plenamente no poder de Deus. Ele está agindo. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença neste momento. Hoje, Senhor, clamando por um grande milagre, por um grande agir Teu, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui orando, Pai. Hoje, Senhor, unidos, nós formamos, Senhor, esta corrente de oração, Senhor, clamando pelo milagre urgente em nossas vidas. Que em nome de Jesus, Tu olhes agora, Senhor, para cada causa, cada pedido que foi colocado aqui nos comentários desta oração, cada pensamento, Senhor, de cada pessoa que está aqui fazendo esta oração agora, cada palavra, Senhor, que está sendo dita neste momento de oração, ouve agora, Senhor, e concede o milagre urgente que esta pessoa precisa, Senhor. Seja qual área for, Pai, seja na área espiritual, material, financeira, que em nome de Jesus, Tu venha tocar agora. Se for na área da saúde, Senhor, toca agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a Sua vida a bênção do Senhor. Eu repreendo na Sua vida toda a enfermidade. Repreendo toda a dor que você possa estar sentindo neste momento. Repreendo todo o movimento que você não podia fazer. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que este movimento seja liberado agora. Eu profetizo sobre a Sua vida a saúde plena, sobre Seus ossos, sobre Seus órgãos, do alto da cabeça à planta dos pés e eu te abençoo com a saúde plena do Senhor. Que onde existir um mal alojado no Seu corpo, saia agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo você. Receba cada uma dessas palavras no Seu coração. Tenha certeza, Deus está agindo no Seu interior. Ele está te curando de dentro para fora. E na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero declarar a cura completa. Porque Tu disseste, Senhor, na Tua palavra, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E nós cremos, Senhor, em cada uma dessas palavras. E eu te peço, Senhor, que Tu tornes real, cada uma delas agora, na vida desta pessoa que está aqui fazendo esta oração. Que elas vejam e sintam o Teu sobrenatural na Sua saúde agora, Pai. Eu oro agora também, Senhor, pela vida financeira desta pessoa. Que em nome de Jesus, as portas que estavam trancadas, Senhor, para ela. Que toda a provisão, Senhor, que estava destinada a ela e que foi impedida por algum motivo, que ela seja liberada agora. Que em nome de Jesus, Tu abra as portas financeiras sobre a vida desta pessoa que está aqui orando. Capacita ela agora, Senhor, a pagar todas as dívidas, Senhor, que ela tem. Que em nome de Jesus, não seja somente para pagar dívidas, Pai. Mas que Tu concedas a ela, Senhor, uma provisão abundante, Pai. Que sobre, Senhor, para a vida dela e para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas que estavam trancadas sobre a Sua vida estão sendo abertas agora pelo poder de Deus. Senhor, concede, Senhor, um emprego abençoado para aqueles que estão procurando emprego neste dia. Abre, Senhor, essas portas, Pai. Essa pessoa que tem batido em tantas portas, Pai. Que hoje seja a última, Senhor. Abre agora, Senhor, essas portas. Que em nome de Jesus, em breve, essas pessoas possam testemunhar aqui, Senhor, nos comentários desta oração de tudo que estão recebendo de Ti, Senhor. Esta oportunidade, Pai. A melhor oportunidade. Abre, Senhor, para esta pessoa. Eu declaro em nome de Jesus esta bênção sobre você. Que onde você for, Deus te dê vitória neste dia. E que toda a provisão que você precisa, tudo aquilo que você precisa para ter dignidade, seja concedido por Deus a você. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade do Senhor. que as janelas do céu sejam abertas sobre você constantemente. E que você veja a bênção de Deus se multiplicar nas suas mãos e que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas também. Que as bênçãos do Senhor te sigam por onde quer que você andar. Que você veja a prosperidade do Senhor em cada atitude sua. que todos os seus negócios sejam abençoados. Que a sua empresa, que a sua casa, que a sua família seja próspera. Eu profetizo isso sobre você nesta manhã e declaro esta bênção nesta área específica. Abençoa também, Senhor, a vida espiritual desta pessoa. Muitos, Senhor, estão aqui, Senhor, lutando, Pai, para estarem na tua presença. Mas eu te peço que agora, Senhor, tu venha com teu poder, Pai, sobre estas vidas e fortaleça elas. Que a cada dia, Senhor, elas tenham um novo ânimo, Senhor, para estarem diante de ti e para alcançarem degraus mais altos, Senhor, na tua presença. E que em nome de Jesus elas recebam de ti revelações que elas nunca receberam. Revelações que transformem para sempre suas vidas, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui fazendo esta oração. e que precisa de um milagre urgente na sua vida espiritual. Que tu te manifeste, Senhor, de uma forma nova e única para esta pessoa. Que ela te veja como ela nunca te viu. E que ela tenha experiências contigo que ela nunca teve. Eu abençoo cada uma dessas áreas da sua vida nesta manhã. E profetizo que aquele milagre urgente que você precisa já está sendo liberado sobre a sua vida. que você veja a mão de Deus neste dia. E que o milagre seja uma realidade para você hoje. Que em breve você possa estar testemunhando aqui do milagre que você recebeu neste momento através desta oração. Que Deus te abençoe e que você veja a mão de Deus em cada momento a cada passo da sua vida. Se nesta manhã você precisa de um milagre urgente vindo das mãos de Deus saiba que esta oração foi feita para você. Deus sabia do que você necessitava neste exato momento. Por isso Ele preparou mais uma vez este vídeo para te abençoar. aquilo que é impossível para você pode se tornar real porque Deus está aqui e através do agir dEle todas as coisas podem se tornar possíveis. Hoje faremos uma oração especial por você para que Deus te conceda o milagre urgente que você precisa. Existe dentro de você o desejo de ser abençoado por Deus existem coisas que até hoje você tem clamado e buscado em Deus mas não tem tido resposta mas hoje através da sua fé é o dia que Deus escolheu para te abençoar e te conceder o milagre que você precisa seja em qual área for que você precise de um milagre hoje creia que Deus pode tocar e operar. você que está aqui neste momento que chegou até este vídeo se você deseja receber um milagre urgente do Senhor em alguma área específica da sua vida escreva aqui nos comentários em qual área da sua vida você deseja e precisa de um milagre de Deus Deus estará tocando nesta área específica da sua vida já deixe também o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários Deus irá te abençoar de uma forma sobrenatural e esta área específica que você está colocando diante da presença dele nesta manhã é onde ele agirá em você então faça isso escreva aqui nos comentários em qual área você deseja receber o milagre urgente do Senhor hoje é o dia em que Deus abençoará você e toda a sua casa e um grande milagre irá acontecer nós cremos nisso agora antes de orarmos já compartilhe esta oração com alguém que você ama este milagre urgente que você receberá outra pessoa também pode receber através de você Deus te dá hoje a oportunidade de ser um instrumento propagador da bênção dele na vida de alguém então compartilhe esta oração e seja um agente do Senhor para transformar e restaurar vidas neste momento agora faremos a poderosa oração do milagre urgente onde veremos Deus agindo de uma forma sobrenatural agora é o momento de você não duvidar e entregar tudo nas poderosas mãos de Deus confie plenamente em Deus e no que Deus pode fazer através de você porque a presença dele já te envolve neste lugar onde você está Deus está com você Ele está aí onde você está fazendo esta oração mesmo que você não enxergue com seus olhos físicos tenha certeza no seu coração Deus se faz presente com você e a unção dele já está sobre você para ser derramada neste momento de oração simplesmente creia e confie plenamente no poder de Deus Ele está agindo vamos orar Senhor Deus estamos aqui Senhor mais uma vez na tua presença neste momento hoje Senhor clamando por um grande milagre por um grande agir teu Senhor na vida de cada pessoa que está aqui orando Pai hoje Senhor unidos nós formamos Senhor esta corrente de oração Senhor clamando pelo milagre urgente em nossas vidas que em nome de Jesus tu olhes agora Senhor para cada causa cada pedido que foi colocado aqui nos comentários desta oração cada pensamento Senhor de cada pessoa que está aqui fazendo esta oração agora cada palavra Senhor que está sendo dita neste momento de oração ouve agora Senhor e concede o milagre urgente que esta pessoa precisa Senhor seja qual área for Pai seja na área espiritual material financeira que em nome de Jesus tu venha tocar agora se for na área da saúde Senhor toca agora na autoridade do nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor eu repreendo na sua vida toda a enfermidade repreendo toda a dor que você possa estar sentindo neste momento repreendo todo o movimento que você não podia fazer na autoridade do nome de Jesus eu declaro que esse movimento seja liberado agora eu profetizo sobre a sua vida saúde plena sobre seus ossos sobre seus órgãos do alto da cabeça a planta dos pés eu te abençoo com a saúde plena do Senhor que onde existir um mal alojado no seu corpo saia agora na autoridade do nome de Jesus eu abençoo você receba cada uma dessas palavras no seu coração tenha certeza Deus está agindo no seu interior ele está te curando de dentro para fora e na autoridade do teu nome Senhor eu quero declarar a cura completa porque tu disseste Senhor na tua palavra que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados e nós cremos Senhor em cada uma dessas palavras e eu te peço Senhor que tu tornes real cada uma delas agora na vida desta pessoa que está aqui fazendo esta oração que elas vejam e sintam o teu sobrenatural na sua saúde agora Pai eu oro agora também Senhor pela vida financeira desta pessoa que em nome de Jesus as portas que estavam trancadas Senhor para ela que toda provisão Senhor que estava destinada a ela e que foi impedida por algum motivo que ela seja liberada agora que em nome de Jesus tu abra as portas financeiras sobre a vida desta pessoa que está aqui orando capacita ela agora Senhor a pagar todas as dívidas Senhor que ela tem que em nome de Jesus não seja somente para pagar dívidas Pai mas que tu concedas a ela Senhor uma provisão abundante Pai que sobre Senhor para a vida dela e para abençoar outras pessoas em nome de Jesus eu declaro que as portas que estavam trancadas sobre a sua vida estão sendo abertas agora pelo poder de Deus Senhor concede Senhor um emprego abençoado para aqueles que estão procurando emprego neste dia abre Senhor essas portas Pai essa pessoa que tem batido em tantas portas Pai que hoje seja a última Senhor abre agora Senhor essas portas que em nome de Jesus em breve essas pessoas possam testemunhar aqui Senhor nos comentários desta oração de tudo que estão recebendo de Ti Senhor esta oportunidade Pai a melhor oportunidade abre Senhor para esta pessoa eu declaro em nome de Jesus esta bênção sobre você eu declaro sobre a sua vida a prosperidade do Senhor que as janelas do céu sejam abertas sobre você constantemente e que você veja a bênção de Deus se multiplicar nas suas mãos e que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas também que as bênçãos do Senhor te sigam por onde quer que você andar que você veja a prosperidade do Senhor em cada atitude sua que todos os seus negócios sejam abençoados que a sua empresa que a sua casa que a sua família seja próspera eu profetizo isso sobre você nesta manhã e declaro esta bênção nesta área específica abençoa também Senhor a vida espiritual desta pessoa muitos Senhor estão aqui Senhor lutando Pai para estarem na tua presença mas eu te peço que agora Senhor tu venha com teu poder Pai sobre estas vidas e fortaleça elas que a cada dia Senhor elas tenham um novo ânimo Senhor para estarem diante de ti e para alcançarem degraus mais altos Senhor na tua presença e que em nome de Jesus elas recebam de ti revelações que elas nunca receberam revelações que transformem para sempre suas vidas Pai abençoa a vida de cada pessoa que está aqui fazendo esta oração e que precisa de um milagre urgente na sua vida espiritual que tu te manifeste Senhor de uma forma nova e única para esta pessoa que ela te veja como ela nunca te viu e que ela tenha experiências contigo que ela nunca teve eu abençoo cada uma dessas áreas da sua vida nesta manhã e profetizo que aquele milagre urgente que você precisa já está sendo liberado sobre a sua vida que você veja a mão de Deus neste dia e que o milagre seja uma realidade para você hoje que em breve você possa estar testemunhando aqui do milagre que você recebeu neste momento através desta oração que Deus te abençoe e que você veja a mão de Deus em cada momento a cada passo da sua vida eu declaro isso sobre você e te abençoo em nome de Jesus amém não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações juntos podemos alcançar muitas vidas Deus te abençoe